Mulher, tu mereces melhor Mulher, tens o direito de viver livre Mereces viver em paz e sem medo O mundo também é teu Denunciar violência contra ti e outras mulheres A solução que precisas está nas tuas mãos Então, informar mulheres, transformar vidas Informar mulheres, transformar vidas Informar mulheres, transformar vidas A informação é a chave Desperta mulher Desperta mulher O mundo está a tuas peras O mundo está a tuas peras E a solução A solução está contigo Está nas tuas mãos Sempre esteve contigo Então, informar mulheres, transformar vidas Informar mulheres, transformar vidas Informar mulheres, transformar vidas A informação é a chave É a chave Informar mulheres, transformar vidas Informar mulheres, transformar vidas Informar mulheres, transformar vidas A informação é a chave É a chave Informar mulheres, transformar vidas Informar mulheres, transformar vidas Informar mulheres, transformar vidas Informar vidas O que é isso?